Ok. O de Berto de Flores é o seu. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. E aqui estamos de volta. Bom, na última exposição nós ficamos exatamente nesse ponto aí, onde eu tinha colocado umas quatro questões sobre aquele problema. Hoje eu vou tratar da estabilidade de sistemas lineares. Eu vou começar falando de que um sistema linear é Hamiltoniano, se somente se a matriz que o define é a matriz simplética vezes uma matriz simétrica. A demonstração desse fato é muito simples. Se o campo AZ é Hamiltoniano, ele é igual a J, gradiente de H em Z. Se você deriva, fica A igual a J vezes a derivada segunda de H. Mas a derivada segunda de H é uma matriz simétrica, JS. Reciprocamente, se A é igual a JS e ST é simétrica, você considera essa forma quadrática um meio de Z, T, S e Z e o gradiente dela é S e Z. Assim, A de Z é J gradiente de H de Z e, portanto, o campo é Hamiltoniano. E a gente tem definido uma matriz Hamiltoniana como uma matriz da forma JS com S simétrica. Por essa proposição aqui, fica claro por que a gente usa o nome Hamiltoniano. Uma matriz desse tipo é a matriz de um sistema linear Hamiltoniano. As seguintes propriedades de matriz Hamiltoniana são válidas. A é Hamiltoniana, A é a matriz de um sistema Hamiltoniano linear. A é JS com S simétrica. AJ mais J, AT é zero. E J é simétrica. Essas quatro propriedades são equivalentes, qualquer uma delas define, pode ser utilizada para definir uma matriz Hamiltoniana. Além do mais, se A e B são matrizes Hamiltonianas, a soma ou a diferença é matriz Hamiltoniana. O múltiplo escalar de A também é, a transposta é Hamiltoniana e o colchete das duas, A, B menos B, A, também é uma matriz Hamiltoniana. O fluxo de um sistema linear Hamiltoniano é uma transformação canônica. Automaticamente, ela preserva volume. Eu não vou mostrar que é uma transformação canônica, mas aqui está a demonstração que preserva volume. Como o determinante de uma matriz simplética é igual a 1, a fórmula de mudança de variáveis, que dá o volume do domínio transformado e a integral sobre o domínio de dz, pela fórmula de mudança de variável, é igual à integral sobre o domínio original do determinante da transformação. Mas, como é a transformação simplética, o determinante é 1. Portanto, fica o domínio integral sobre R, que é o volume de R. Portanto, um fluxo Hamiltoniano preserva o volume. Dizemos que um sistema linear, x ponto igual a x, é estável, se a origem é estável. Então, ao invés de estar falando a toda hora, a origem é estável para o sistema linear, a gente simplesmente fala que o sistema linear é estável. Aqui, o A pode ser uma matriz constante ou uma matriz dependendo do tempo. A proposição é a seguinte, um sistema linear com a constante, ou então contínua e periódica, é estável se somente se todas as suas soluções são limitadas. Essa é uma caracterização de sistema linear estável. Todas as suas soluções são limitadas. E a proposição é a seguinte, se você tiver um sistema linear com a constante, ele é estável se somente se todos os alto valores de A são imaginários puros, ou então zero, e A é diagonalizável sobre os complexos. Então, se os alto valores são imaginários puros, ou mesmo zero, e a matriz é diagonalizável, então o sistema linear é estável. Agora, um conceito importante na exposição é o seguinte, a exponencial de uma matriz quadrada. Ela é dada por essa série convergente. É a série da função exponencial, onde a gente substitui a variável x pela matriz A. Essa série é convergente, a gente mostra ela, na verdade, um uniforme de convergente, e a gente derivando, botando TA, aparece T, TA, T2, T³, A3, etc. Então, derivando em relação a TA, a gente verifica que a derivada da exponencial de TA é A vezes exponencial de TA. Consequentemente, as soluções que passam por, quando T é zero, do sistema linear, é a exponencial de TA em xi, que sai diretamente dessa fórmula daqui. Se A é uma matriz não singular, existe uma matriz B tal que A é igual à exponencial de B. Essa matriz B é chamada o logaritmo de A. Porque a exponencial de um múltiplo de 2πi é igual a 1, a matriz A tem uma infinidade de logaritmos, porque o múltiplo de 2πi dá identidade. Agora, um fato importante, se A é igual a quadrada de uma matriz real, então B pode ser tomado real. Nem sempre o logaritmo de uma matriz não singular é uma matriz real. Mas se você souber que a matriz é o quadrado de uma matriz real, aí um dos logaritmos pode ser tomado real. A matriz é a miltoniana se somente se A é simplética. Geralmente, eu não faço demonstrações, mas nesse caso é muito simples e eu vou fazer a demonstração desse fato. Se A é a miltoniana, ela é JS. Então, aí você vai mostrar que a exponencial de A é simplética. Então, você pega a transposta da exponencial de A, que é a mesma coisa da exponencial da transposta de A, J vezes A, isso aqui é exponencial de SJT, porque A é JS, então fica SJT, vezes J, vezes a exponencial de JS. Mas J comuta com a exponencial de JS. Então, você troca essa posição e a exponencial de S fica colada com a exponencial de menos S, uma inversa da outra, portanto, fica J. Assim, A é exponencial de A simplética. Reciprocamente, se a exponencial de A é simplética, a exponencial de T A é simplética. Diferenciando a equação de simpleticidade em relação a T fazendo T igual a zero, você encontra ATJ, porque a exponencial disso aqui vai ser a identidade, ATJ mais JA igual a zero. Isso é uma das caracterizações de matriz ameltoniana. essa aqui, condição 3. A seguinte proposição, o polêmico característico de uma matriz simplética é recíproco. Recíproco quer dizer que P de X é X elevado a 2N vezes P de 1 sobre X. Isso aqui é uma proposição semelhante àquela de que a matriz de uma transformação ameltoniana, o polêmico característico de uma matriz ameltoniana é A. A demonstração desse teorema é muito simples. Você pega ATJ igual a J, aí você tira A como J, você multiplica a esquerda por AT, depois multiplica a esquerda por J, então A é J menos 1, A menos TJ. Com o seguinte, A menos XI, você substitui A por essa expressão, coloca J em evidência à esquerda e à direita, aí fica A menos T. Por outro lado, XI é igual a J menos 1XJ. Aí essa coisa daqui fica J inverso A menos T, bota A menos T em evidência, aí fica identidade, aqui fica XA transposta. E aí você bota X em evidência, então vai ficar, bota na verdade menos X em evidência, aí vai ficar A menos 1 sobre XI. E agora você toma determinante. Determinante disso aqui é igual a determinante desse lado de cá. Determinante de A é 1, determinante de J também é 1. Aqui é menos X, mas a gente está trabalhando com a matriz de 2N, fica X elevado a 2N, vezes o determinante de A menos 1 sobre X. Ora, isso quer dizer que P de X, o determinante de A menos XI, é igual a X2N vezes P de X, P de 1 sobre X, que é isso aqui. Assim, os alto valores de uma matriz simplética vêm aos pares, λ1, λn, λn, λn inverso, λn inverso. Faltou um N aqui no λ. Se A é uma matriz tal periódica, seja A uma matriz tal periódica quadrada, a matriz fundamental de soluções é a matriz quadrada cujas colunas são soluções linearmente independentes do sistema. Se a condição inicial foi a identidade, quer dizer, a condição inicial de cada coluna é o vetor canônico, então, essa matriz fundamental a gente chama de matrizante. Esse nome permite que a gente não fique repetindo toda a vida, matriz fundamental com X de zero igual a I. matrizante. Os multiplicadores do sistema linear são, então, ρ1, ρn e ρ1 inverso, ρn inverso. A de T é tal periódica, então, a gente tem que X de T mais tal igual a X de T vezes X de tal. Geralmente, quando a gente tem um sistema linear tônomo, a gente faz uma translação por um tempo qualquer, dá uma solução. Se depende do tempo, isso não é verdade, mas se depende do tempo, periodicamente, a gente faz uma translação da solução por um período, dá uma solução. Isso é responsável por essa igualdade aqui. Então, em particular, se você tomar T igual a tal dá dois tal, se você tomar, em geral, X de K elevado a tal é X de tal elevado a K. E aí, o sistema é estável se somente se a sequência X de tal elevado a K é limitada. Um resultado importante nisso é o teorema de Flouquet. A matrizante de um sistema tal linear periódico é dada por X de T igual a Q de T exponencial Tb. Q de T é uma matriz tal periódica e B é uma matriz constante. A demonstração é que como você tem X de T mais tal, X de T e X tal, você tem que X de tal é simplética, então é invertível. Então, existe uma matriz tal B, que é o logaritmo de X de tal. E a gente coloca Q de T igual a X de T exponencial Tb, e, então, é imediato que Q de T mais tal, fazendo essas continhas aqui, dá Q de T. Então, essa matriz Q de T periódica, e daqui sai a fórmula X de T igual a Q de T exponencial Tb. A matriz B pode ser tomada real se a gente toma Q de T dos tal periódica. Por quê? Porque X de 2 tal é X de tal quadrado, e X de tal é real. Então, aquele resultado que eu falei lá em cima, que quando você tem... quando você tem A igual a quadrado de uma matriz real, o logaritmo pode ser tomado real. Então, aqui na demonstração do teorema de Floquet, você pega o B real, e resulta que Q de T também vai ser real. No casal miltoniano, o teorema de Floquet vem assim. Na decomposição de Floquet da matrizante do sistema tal periódico, podemos tomar Q de T simplético e B amiltoniano. Então, você complementa o teorema de Floquet com essa condição, que se o sistema é amiltoniano, o B pode ser tomado amiltoniano e automaticamente como exponencial de Tb é simplética, a Q de T será simplética. Seja X de T a decomposição de Floquet, Q de T igual a exponencial de Tb, do sistema linear X ponto igual a Tx. Então, a mudança de coordenadas X igual a Q de T y leva o sistema X ponto igual a Tx no sistema Y ponto igual a B y. Essa é a grande importância da decomposição de Floquet. Porque ela permite achar a transformação de coordenadas lineares que transforma o sistema periódico em um sistema constante. O sistema constante é completamente irresolvível. Então, a gente teria a oportunidade de resolver o sistema periódico. A dificuldade é que não é trivial se conseguir uma decomposição de Floquet. ou seja, isso aqui é mais para efeito teórico. Em alguns casos excepcionais, você pode achar, de fato, a decomposição. A demonstração é a seguinte. De Q de T... Veja, X de T é Qt exponencial de Tb. Então, Qt é Xt vezes exponencial de menos Tb. Se você deriva, Qt é Xp exponencial de menos Tb menos Xb exponencial de menos Tb, mas B comuta com o exponencial de Tb. Eu boto B do lado direito. Isso aqui vai ficar Ax, porque Xp é Ax, é a matriz fundamental. Exponencial de menos Tb é menos X exponencial de menos Tb, B. Mas isso aqui é A. E o que está aqui é Q, X exponencial de menos Tb é Q. Então, fica AQ menos X exponencial de menos Tb é Q menos Qb. Ou seja, X ponto... Aí você vai e deriva X ponto aqui. X ponto é Q ponto Y mais Qy ponto. Mas Q ponto é AQ menos Qb. Você coloca aqui. E aí fica assim, X ponto igual a AX mais Y ponto menos By. E aí salta a vista que X ponto é igual a X se somente se Y ponto é igual a By. Como Qt é limitada? Por que Qt é limitada? Porque é uma matriz contínua periódica. Então, no intervalo compacto, quando eu falo limitada, é a norma limitada. Então, no intervalo compacto, ela é limitada e como ela é periódica, ela é limitada para toda a vida. Então, como Qt é limitada, X ponto igual a DT é estável, se somente se Y ponto igual a By é estável. Porque a solução dessa equação será limitada se somente se a equação dessa é limitada. Portanto, aqui está um teorema de estabilidade. X ponto... A matriz total periódica é estável se somente se a matriz dada pela decomposição de Florek é estável. Seja X de T é a decomposição de Florek do sistema X ponto A de TX, a matriz X de Tau é chamada matriz de monodromia do sistema X ponto A de TX. Os alto valores lambda da matriz B são chamados expoentes característicos do sistema. E os alto valores Rho da matriz de monodromia X de Tau são chamados multiplicadores do sistema. Como X de Tau é exponencial de Tau B, por quê? Porque Q de Tau é periódica, Q de zero é a identidade. Então, X de Tau é exponencial de Tau B. Como X de Tau é igual a exponencial de Tau B, os multiplicadores e os expoentes características são ligados pela relação Rho igual a exponencial de Tau lambda. Lembre-se que o sistema é estável se somente se os alto valores de B são imaginários puros ou zero e B é diagonalizável. Automaticamente você tem essa proposição. Pega um sistema Tau periódico, ele é estável se somente se os multiplicadores estão no círculo unitário, exponencial de imaginários puros. E a matriz de monodromia X de Tau é diagonalizável. Então, você tem esse teorema de estabilidade. E agora, para um sistema linear estável, os multiplicadores, se lembra, é Rho 1, Rho N, Rho 1 inverso, mas Rho inverso é igual a Rho 1 barra, porque está no círculo unitário. É módulo 1, quer dizer, Rho 1, Rho 1 barra é igual a 1. Então, Rho inversa é Rho 1 barra, Rho 1 barra. O sistema linear, tal contínuo, tal real, tal periódico, contínuo, etc., é fortemente estável, se ele é estável, aqui é um conceito importantíssimo, é um conceito que vai dominar a gente por todo o tempo agora. se ele é estável, e todos os sistemas vizinhos são estáveis. Veja bem, você tem um sistema linear x.atx estável, sabemos já o que é um sistema estável. Mas ele é fortemente estável, o que é ser fortemente estável? É ele ser estável, mas não somente isso, todos os sistemas de mesmas características vizinhos a ele são estáveis. Vizinhos aqui significa que x.atx de t é um outro sistema com a norma de atx de t menos a de t pequena. você bota uma norma de matrizes quase que a norma de uma matriz autônoma, sem depender do tempo, pode ser vista como o máximo dela nos vetores unitários, na esfera unitária, ou qualquer outra forma de definir norma. E na hora que você tem a norma de matriz, você pode, para cada t, pegar a norma e depois fazer a integração sobre o intervalo de periodicidade, integral de zero a tal, dessa coisa, daria uma norma. Mas, enfim, qualquer que seja a norma que você bote, o importante é poder falar em sistemas vizinhos do sistema dado. Então, as matrizes atil têm que ser tomadas da mesma natureza que a de t. Se a de t for constante, a gente vai exigir que as matrizes vizinhas sejam constantes. Se a de t é tal periódica, a gente exige que as vizinhas são tal periódica. Se a de t é Hamiltoniana, a gente exige que as vizinhas sejam Hamiltonianas. Quer dizer, estamos trabalhando de uma mesma classe de sistemas lineares. Mas o conceito importante é esse. O sistema é estável e todos os sistemas vizinhos a ele são também estáveis. Isso aqui é importante porque é o seguinte, quando você tem um sistema que descreve um fenômeno natural, quase sempre esse sistema ou vem de observação ou por medidas. Então, é muito improvável que você tenha um sistema exato, que aquele sistema esteja definindo o sistema exatamente. Então, ser fortemente estável é importante porque dá robustez à teoria. Você tem mais segurança de que o fenômeno está representando a equação está representando bem o fenômeno. Muito bem. Se zero é um alto valor de B, B é 100 dependendo do tempo, então, X ponto não pode ser fortemente estável. Mas deve ser bem simples, vale a pena a gente rabiscar aqui. Toma um alto valor, toma um alto vetor do alto valor nulo, B, V é zero. completo o vetor V para uma base de R2n. Agora, toma uma B, Y, linear, que em todos os vetores coincide... Isso aqui faltou o B. Em todos os vetores ela coincide com B, falta um B. B, Y de VK é igual a BVK. Falta um B aqui em VK. Isso para todo caso é diferente de 2n. E o B, Y de V2n é Y vezes... V2n. A B, Y vai diferir de B somente nessa componente aqui. Ora, a norma de B menos B, Y vai ser Y, porque aqui vai sempre dar zero e aqui vai ficar Y. A norma é Y e, portanto, pequeno se Y for pequeno. Além do mais, B, Y tem um alto valor real, Y. Então, B, Y é instável. Isso mostra que em qualquer vizinhança de B existe uma matriz, um sistema instável. Portanto, o sistema não é fortemente estável. Então, se o sistema é fortemente estável, zero não pode ser alto valor de B. Para um sistema fortemente, alto valor, fortemente estável, necessariamente todos os alto valores são imaginários puros e B é diagonalizável sobre os complexos. Por quê? Para um sistema estável, na verdade, sim, para um sistema estável, todos os alto valores são imaginários. Ah, sim, mas se você bota fortemente estável, zero não pode ser alto valor. Então, o sistema é fortemente estável, todos os alto valores são imaginários puros, não nulos, e B é diagonalizável. Isso vem do teorema da estabilidade para sistemas lineares e autônomos. Mas essas condições não são suficientes para garantir a estabilidade forte. Isso é uma condição necessária. Se é fortemente estável, todos os alto valores são imaginários puros e não nulos, e B é diagonalizável. Mas isso não garante a volta. Se você tiver isso, você tem estabilidade forte. aí a gente, para chegar à recíproca, tem uma recíproca desse resultado, a gente vai entrar aqui num um pouco de teoria. A matriz simplética J induz um produto no R2N assim, x, y, parênteses x, y é igual a x interno j, y, que é x transposto j, y. Isso aqui é linear em x, linear em y. Se eu trocar a ordem antissimétrica, porque j é antissimétrico, e é não degenerada. Se você tem isso aqui zero para todo y, você conclui que x é zero. Então, esse produto, essa forma bilinear simétrica, simétrica não, é antissimétrica e não degenerada, é o que a gente chama de produto simplético. É um caso particular do conceito de forma simplética, mas que eu não vou entrar nessa coisa mais geral para evitar estar falando em espaços simpléticos. Uma base com dois N vetores de R2N, uma base, U, U, V, U, V, N é simplética, é uma base simplética se os produtos U, I, U, J são nulos, V, I, V, J são nulos, quase quer que seja I, J, e U, I, V, K é delta I, K. Quer dizer, U, I, U, U, V, U, é igual a 1, U, V, 2, é zero, etc. Esse aqui é o delta de Kroneck. Se W decompõe como parte real mais I vezes imaginário é um vetor da matriz Hamiltoniana A que tem um alto valor imaginário puro, simples, λ igual a I, ômega, então, está aqui em azul, isso é que a demonstração é um ponto-chave. O produto simplético da parte real pela imaginária é não nula. Então, uma vez que você prova isso, a gente está feito pelo seguinte, pegue delta o sinal desse produto, RS, ou é mais um ou é menos um, porque esse número é não nulo, real não nulo. Agora, pegue K igual a 1 sobre a raiz quadrada do módulo desse número e, em seguida, tome U igual a K R e V e delta K S. É claro que o V é um, V. O interno V pela bilinearidade é delta K ao quadrado RS. Mas se você leva em conta que K é 1 sobre isto, vai ficar delta RS sobre o módulo de RS. Mas RS sobre o módulo de RS é o sinal delta, então fica delta ao quadrado que é 1. Então, é imediato que isso aqui você tem quando você definir isto. Ora, isso significa no subespaço dimensional B de B dois dimensional dado pelo alto espaço de ômega com o alto espaço de menos de ômega, nessa soma direta você tem uma base RS que vem da base WW barra. Você tem W é um alto vetor de ômega como a matriz A é real W barra R menos IS é um alto vetor de menos i ômega. Então, você tem dois alto vetores WW barra e aí a parte real e imaginária são linearmente independentes e por conseguindo uma base real desse espaço. Isso acontece porque esse espaço aqui é invariante por conjugação. Você pode obter uma base real. Ora, é menos ômega S e AS é ômega R porque se você botar aqui A fica AR mais IAS mas se você multiplicar isso aqui por I ômega vai ficar I2 é menos aí fica menos ômega S e aqui fica I ômega R aí você iguala as duas componentes e você tem AR menos ômega S e AS é ômega R ou seja A de U é menos delta ômega S e A de V é delta ômega R e quando você usa aquela base e usa essas relações se lembra que a base é dada por isso aqui U K R V K delta K S quando você bota aqui você tem U AU é menos delta ômega S e AV é delta ômega R e significa que a matriz de A nessa base é zero menos delta ômega delta ômega na esquerda aqui zero agora supõe que você tem uma matriz real Hamiltoniana e que só tem alto valores imaginários puros e ômega 1 mais ou menos e ômega N e distintos e eu esqueci aqui é fundamental para o que eu estou fazendo aqui a palavra distintos alto valores distintos ômega 1 todos os altos valores são distintos aí cada um deles define um subespaço bidimensional os vetores UK VK construído daquela maneira aí aí você com base em UV com base no alto vetor você tem RS e com eles você calcula UV faça isso para cada vetor WK então os vetores UKVK construídos acima para o alto valor i ômega k falta um i aqui dá a base simplética o 1 UNV1VN de R2N relativamente a qual a matriz de A é essa veja o que é simplética porque o 1 o 1 simplético V1 é 1 o i simplético V o j é 0 o 2 simplético V2 é 1 o n simplético VN é 1 o resto tudo dá 0 então isso aqui dá uma base simplética de R2N e a matriz dessa dessa nessa base é levando em conta isso aqui você vai ter 0 ômega menos ômega 0 onde ômega é a diagonal de delta 1 ômega 1 delta n ômega i você vai criar aqui uma diagonal delta 1 ômega 1 delta 2 ômega 2 delta n ômega n aqui embaixo menos delta 1 ômega 2 menos esta é a forma normal de uma matriz hamiltoniana quando todos os altos valores são distintos e imaginários puros agora se você pega a matriz de transição da base canônica do RN para R1 é 2N para a base simplética 1N então como essa matriz é a matriz de A naquela base essa matriz é P inversa a P matriz numa base a matriz antiga e a matriz nova agora se você pega como o I é k para I RI VI é delta I k P SI P é dessa forma o que é P o que é a matriz de transição você pega U1 é A U1 é PV1 P é a matriz de transição P pega E1 e leva U1 P pega U2 e leva U2 etc então P é a matriz cujas colunas são K1R1 etc K1RN e delta 1K1S1 delta NKN essa matriz P é simplética e ela é a matriz de transição da matriz original para a matriz A quando você pega um problema mecânico um problema qualquer formulado em termos de Hamiltonianos a primeira coisa que você quer é simplificar a parte quadrática ou se o sistema já é linear simplificar o Hamiltoniano quadrático o que você faz é exatamente isso acha os autovetores W pega parte real imaginária constrói esses vetores e essa matriz que está aqui é uma matriz simplética que transforma a matriz A nessa forma agora vê o que é que isso vai nos dar a matriz a mudança simplética de coordenadas Z igual a PZ leva como isso aqui é uma transformação simplética a gente sabe que ela leva um sistema Hamiltoniano no sistema Hamiltoniano então o sistema Hamiltoniano original é definido pela matriz A ele é H de Z o meio de ZT S de Z e o novo Hamiltoniano será H de Z igual a um meio de ZT porque é só você substituir a variável Z igual a PZ no antigo Hamiltoniano então vai ficar Z vai ficar ZT PT SPZ essa matriz que está aqui PT SP como S é simétrica essa matriz S-Tio também é simétrica então esse Hamiltoniano o novo Hamiltoniano tem essa forma mas vê A é J S-Tio que é a matriz do sistema Hamiltoniano é J vezes a matriz simétrica então S-Tio que matriz S-Tio é essa? J inverso vezes A mas A é zero ômega menos ômega zero então você tem aqui J inverso se lembra que J é I menos I mas J inverso é menos I então J inverso isso dá zero ômega ômega zero zero ômega zero ômega zero zero ômega desculpe portanto a forma normal do Hamiltoniano é esta delta um meio de delta I ômega X I quadrado mais Z I quadrado quer dizer você pega o antigo sistema Hamiltoniano que está complicado a matriz S é a matriz simétrica original aí você acha a base faz aqui esse processo a nova é uma soma alternada de osciladores harmônicos eu acho que eu estou falando muito rápido não não está bom bom vamos para frente agora suponha que os altos valores são múltiplos da matriz A mas todos eles são imaginários puros e A é diagonalizado então o C2N agora não é mais a soma dos altos altos espaços aqui era quando os altos valores eram assim eu tinha não botei distinto que eu não tinha botado simples ok mas aqui era altos valores simples então ela fica assim soma de altos espaços mas agora a gente tem que pegar a soma dos altos espaços generalizados então isso dá uma decomposição também invariante pela matriz A e aqui a daga de ômega é o alto espaço generalizado do alto valor de ômega e aqui está a proposição que eu não vou demonstrar mas a demonstração requeria eu falar um pouco sobre espaço simplético aqui eu vou somente botar a informação seja I beta um alto valor imaginário puro da matriz Hamiltonian multiplicidade de beta K e suponha que a restrição de A beta ao subespaço generalizado que é um subespaço invariante é diagonalizável então existe uma base simplética desse subespaço onde a matriz de A beta é 0 B delta menos B delta zero onde B delta é a diagonal de delta 1 beta delta K e delta J é mais ou menos 1 é determinado no processo de se achar a base simplética veja que você tem uma coisa parecida com aquela que a gente falou aqui ó ômega é delta 1 ômega 1 delta 2 ômega 2 delta n ômega n certo só que aqui você tem só para um bloco e o bloco tem o mesmo alto valor fica delta 1 ômega delta 2 ômega delta k ômega aí você fazia para outro bloco agora para o mesmo ômega os delta variam aí eu não botei a demonstração mas eu botei uma observação que tem depois da demonstração que é como você acha essa base a demonstração fornece está pequena essa letra ou dá para ler a prova dá para ler no computador não sei no celular deixa eu ver se aumenta aqui como é que aumenta mas assim é não lá cima não mas é melhor não tocar eleberto lá tem um percentual lá cima tem um percentual certo isso depois ficar grande aí você não vê toda a página é melhor colocar cento e oitenta cento e cinquenta cento e cinquenta porque não melhorou é acho que voltou mas não tem não tem jeito porque senão não cabe a página entende senão não cabe eu vou ler como é que é você tem você tem um alto valor múltiplo mas sendo um alto valor múltiplo ele tem muitos altos vetores senão ele não seria múltiplo né seria só um espaço linear unidimensional então você pega os altos vetores e você decompõe na parte real mais i vezes imaginário e faz aquela mesma coisa chama delta l o sinal do produto simplético rl rsl e kj um sobre a raiz quadrada do valor absoluto desse número em seguida você toma v1 k1 r1 etc vk k rk e o outro igualzinho daquela maneira e com isso você tem uma base simplética daquele espaço fazendo isso para cada alto 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 valor você você teria uma decomposição teria forma normal no caso de altos valores múltiplos o corolar é o seguinte suponha que x1 xk y yk são as coordenadas de z nesse subespaço aí você leva em conta você leva em conta essa forma da matriz isso aqui quando você pega j s fica b delta zero b delta e aí resulta que o h é um meio de beta vezes essa soma esses delta o beta é o mesmo o alto valor é o mesmo não muda mas os delta s mudam muito bem aqui está a verificação uma observação é que no caso não diagonalizável a normalização não é simples eu acho que na próxima aula eu faço umas considerações sobre isso mas é bem mais complicada a normalização agora considere em cada espaço em variante eta do alto valor e ômega 1 etc e ômega m em cada um desses subespaços você vai ter um Hamiltoniano aí você está variando ômega j e esse delta s eu devia ter colocado aqui delta s j porque esse delta s depende do alto valor é sempre mais 1 ou menos 1 e aqui está o teorema de Klein Gelfand-Liedes que no caso constante se lembra se lembra que eu disse se o sistema é fortemente estável necessariamente os altos valores são não nulos e imaginários puros e a matriz é diagonal exábil mas se você tiver essas condições não garante fortemente estável e a pergunta é que condição necessita para garantir fortemente estável e esse é o teorema o sistema linear é fortemente estável se somente os altos valores são imaginários puros diferentes de zero a matriz é diagonalizável e cada miltoniano hj cada um desses aqui é definido positivo ou definido negativo significa para cada hj o delta sj não muda de sinal se muda o ômega para ômega k os delta sk todos tem o mesmo sinal cada hj ou é positivo definido ou negativo definido então quando esses amicônicos parciais são definidos aí você pode garantir que o sistema original é fortemente estável agora vamos para o caso em que a matriz não é mais constante e sim dependendo de maneira periódica um período tal o teorema de Krenn Gelfen Lied diz que acima mostra que para um sistema linear autônomo os autovalores distintos imaginários puros em partícula zero não é autovalor o sistema é estável é fortemente estável se você tem a com autovalores imaginários puros distintos automaticamente zero não pode ser autovalor porque o zero sempre aparece duplo se são distintas zero não pode ser autovalor aí o sistema será fortemente estável se porque o HZ como eu disse nesse caso particular você tem o H está aqui se eu tivesse botado aquelas caixinhas para retornar em cima aqui H é a soma uma soma algébrica de osciladores harmônicos para cada ômega só tem um delta ou positivo ou negativo então cada H J parcial ou é definido ou positivo ou negativo então o teorema de Kahn-Gelf diz que o sistema é fortemente estável mas para esse caso simples a gente não precisa usar esse teorema e o argumento é esse aqui ó mas neste caso simples não precisamos de usar esse teorema o sistema é fortemente estável pela seguinte razão pegue um ativo próximo de A por continuidade os altos valores de ativo estão próximos de A portanto todos estão próximos de A por continuidade por outro lado eles são imaginários puros porque se um deles lambda se tornasse complexo com parte real não nula então ele saia ele ele criaria quatro altos valores lambda e menos lambda lambda barra e menos lambda barra então o único que saísse do eixo daria origem a quatro altos valores e aí juntando com os outros altos valores você teria um número de raízes do polonome característico maior do que o grau do polonome isso não pode então eles tem que continuar imaginários puros como eles são imaginários puros e distintos a matriz é diagonalizável portanto a matriz A é estável então toda matriz é estável então o sistema é fortemente estável essa seria a demonstração não precisa do teorema forte de Kahn Gelfand Lidz analogamente para o caso periódico suponha que todos os multiplicadores estão no círculo unitário e são distintos em particular nenhum nem menos um são multiplicadores porque quando eles aparecem eles aparecem duplamente então o sistema é fortemente estável por que tome um ateu vizinha os multiplicadores são distintos por continuidade e eles estão todos num círculo unitário porque se um deles saísse do círculo unitário então que diz que quando o ro aparece ro também é multiplicador você teria quatro multiplicadores ro menos ro ro barra menos ro barra e aí o número de raízes característica da equação da equação característica da matriz de monodromia excederia o seu grau que não é possível então o sistema vizinho tendo todos os altos valores no círculo unitário e x de tal sendo diagonalizável ele é estável mas se os sistemas vizinhos são estáveis x ponto igual a x é estável mas no caso de multiplicadores múltiplos a questão não é tão simples assim e para anunciar o término de Krein-Gelfand-Liedeski neste caso a gente tem que definir os multiplicadores de primeira e segunda espécie o multiplicador lembre o multiplicador é um alto valor da matriz de monodromia x de tal o multiplicador é de primeira espécie se o produto simplético da parte real e imaginária de um alto vetor v é positivo qualquer que seja o alto vetor do alto valor do multiplicador e é definido negativo se o produto simplético é negativo então o multiplicador é definido positivo se RS é positivo para todo alto vetor R mais IS de x de tal pertence a tal multiplicador definido negativo se é menor do que zero e ele é definido se ele é ou de primeira espécie ou de segunda espécie do contrário a gente diz que ele é indefinido neste caso os altos vetores pertencidos a R podem dar valores diferentes para RS bom o teorema de Cran Gelfand Leeds que no caso periódico é este o sistema Hamiltonian linear tal periódico contínuo real x ponto igual a tx é fortemente estável se somente se todos os multiplicadores estão no círculo unitário e todos eles são definidos ou de primeira espécie ou de segunda espécie a demonstração deste teorema é longa e difícil ela pode ser vista no livro de Jakubowicz e Staginski linha a parte de diferentes frequências quem provou a parte necessária deste teorema se for fortemente estável então os multiplicadores estão no círculo unitário e são definidos Gelfand-Liedesk prova as partes suficientes se os multiplicadores estão no círculo unitário e são definidos então ele é fortemente estável é esse por isso que eu vejo o nome Gelfand-Liedesk agora mas o Gelfand-Liedesk escreveu um artigo longo que contém essas coisas mas ao mesmo tempo estudam a estrutura topológica do conjunto dos Hamiltonianos fortemente estáveis e eu vou dizer que teorema é este considero dois sistemas lineares Hamiltonianos x ponto H0 e H1 aí Gelfand-Liedesk define domínio de estabilidade da seguinte maneira os dois sistemas pertencem ao mesmo domínio de estabilidade se somente existe um Hamiltoniano quadrado uma família em S tal periódico que começa no primeiro Hamiltoniano termina no segundo Hamiltoniano e para cada S o sistema linear é estável é fortemente estável então você pode deformar os dois sistemas Hamiltonianos estão no mesmo domínio de estabilidade se você pode deformar o Hamiltoniano do primeiro continuamente até chegar no segundo Hamiltoniano de tal maneira que ao longo do processo de deformação para cada S o sistema é fortemente estável considere considere que horas são são três horas três horas acho cinco mais cinco minutos eu termino assim sim sim não mas começamos atrasado considere considere o sistema fortemente estável tal periódico x ponto igual a tx como x ponto de a tx é fortemente estável não somente seus multiplicadores pelo fato dele ser estável seus multiplicadores estão no ciclo unitário tudo bem mas os sistemas vizinhos também são estáveis então os multiplicadores dos sistemas vizinhos também estão no ciclo unitário agora o sistema fortemente estável sim os multiplicadores vêm aos pares rho e rho inverso para um sistema fortemente estável nenhum dos multiplicadores pode ser igual a um pelo teorema de Klein de Alphand Lidz por conseguindo contando multiplicidades metade dos multiplicadores estão no círculo no semicírculo superior e a outra metade no semicírculo inferior porque quando você tem esqueci de falar isso aqui primeira espécie segunda espécie peraí aqui ó se você tiver V R mais IS de primeira espécie quando você pegar V barra igual a R menos IS S você vai mudar o sinal do S então ele fica negativo então se rho é de primeira espécie rho barra será de segunda espécie e reciprocamente de modo que voltemos lá todos os multiplicadores estão no círculo unitário tudo bem e nenhum pode ser um ou menos um então quando você tiver rho no círculo unitário rho barra digamos em cima rho barra está na parte de baixo então contando multiplicidade metade dos multiplicadores fica em cima e a outra metade fica embaixo do círculo agora veja se você faz uma pequena perturbação do sistema um grupo de multiplicadores de mesmo tipo pode permutar seus lugares entre si no semicírculo superior sem violar a condição de estabilidade forte porque eles são do mesmo tipo se for maior do que zero os vizinhos tudo maior do que zero foi menor do que zero mas se os multiplicadores forem de tipos diferentes eles não isso não pode eles não podem permutar posições porque quando eles permutassem a posição haveria qual é haveria um choque de dois deles se tem mesmo tipo não tem problema mas tem tipos diferentes esse RS passaria de sinal positivo para negativo ou seja ele teria que se anular e ele se anulando ele viola a condição de estabilidade forte então os multiplicadores que estão no semicírculo superior um bocado deles são de primeira espécie outros são de segunda espécie eles estão agrupados é um grupo de segunda espécie um grupo de primeira espécie um grupo de segunda espécie outro grupo de segunda espécie alternadamente quando você faz a perturbação esses grupos eles se mantêm mas os de sinal contrário não permutam então colocando um sinal mais para um multiplicador de primeira espécie e um sinal menos para um multiplicador de segunda espécie o gene multiplicador situado no semicírculo superior determina uma sequência de sinais mais menos menos mais mais menos etc aqui é um grupo de primeira espécie um grupo de segunda espécie um grupo de primeira espécie um grupo de segunda espécie e entre entre os grupos entre entre esses dois você não pode ter alternância ele se permuta entre si aqui também ou seja a sequência de sinais no semicírculo superior está bem definida e a gente chama isso de uma disposição dos multiplicadores no ciclo superior aí Gelfand-Liedes que a sinala atribui um inteiro para cada sistema linear fortemente estável esse índice ele se chamou de índice e provam esse teorema aqui teorema de Gelfand-Liedes dois sistemas talperiódicos lineares Hamiltonianos são fortes estão na mesma classe de estabilidade quer dizer um pode se deformar no outro por uma homotopia se somente se eles têm o mesmo índice e seus multiplicadores está uma redigida acho que se esses homens têm o mesmo índice e seus multiplicadores aqui faltaria um N N seus multiplicadores esse N estaria aqui N seus multiplicadores têm a mesma disposição dois sistemas estão no mesmo domínio de estabilidade se eles têm o mesmo índice e a mesma disposição no círculo superior esse é o tema de Gelfand-Liedes é uma demonstração longa também e delicada e o índice é o índice a classe de homotopia definida pelo caminho simplético Q de T na decomposição de Floquet X de T X de T é Q de T exponencial de TB se o sistema é Hamiltoniano TB B é Hamiltoniana exponencial é simplética Q de T é simplética então Q de T é uma matriz simplética então é um caminho simplético mas Q de T é periódico então é um loop é um laço no espaço dos do 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 no grupo simplético então acontece que o grupo simplético é é é um é um espaço é contrato um espaço simplesmente conecto pelo círculo de modo que esse laço Q de T define uma classe de homotopia que lhe dá aquele índice N então esse isso é a teoria de Cran Gelfand e Lidesk bom isso termina aquela parte que eu prometi na terceira para terceira exposição é na próxima exposição a gente vai ver estabilidade paramétrica onde a gente vai utilizar o teorema de Cran Gelfand Lidesk para é para estudar sistema paramétrico agora eu quero lembrar vocês que a gente tinha um problema que eu tinha colocado já 11 questões sobre ele então eu fazendo meus cálculos eu vi que todos os equilíbrios daquele sistema são instáveis quem chegou já nessa altura do problema já viu isso a razão é que existe um alto valor nulo para o qual a matriz não é diagonalizável então como todos os equilíbrios são instáveis aquele problema já deu o que tinha de dar para ilustrar a teoria então eu vou propor outro problema para poder a gente ter material para ir ilustrando a teoria então o novo problema é este uma partícula de massa m move-se num plano horizontal sem fricção eu boto num plano horizontal que é para poder o peso ser cancelado com a reação do plano e aí só tem um movimento planar divido as outras forças bom essa partícula ela está presa na extremidade de uma mola de constante elástica K a outra extremidade dessa mola está articulada em um ponto quer dizer ela pode girar em torno desse ponto mas esse ponto move-se uniformemente ao longo de um círculo centrado na origem então veja você tem talvez fosse o caso aqui agora eu ir lá no tablet gosta do tchau vamos fazer o seguinte vamos dar um intervalo isso vamos dar um intervalozinho aí eu passo para lá tá bom então daqui a cinco minutos a gente volta ok tá bom bom que a fez isso tchau não esquece de parar a gravação Estefanela bom que a fez isso tchau 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 Obrigado.